Bom, a gente vai fazer nesse exercício uma comparação do RCS, do FECO, de uma estrutura canônica. É sempre interessante a gente, antes de usar um software, seja qual for, é criar a confiança na ferramenta. Se você pode se basear em alguma medida, se você pode se basear em alguma equação analítica, etc., por mais simples que seja, isso te dá uma confiança no seu modo de trabalho e na ferramenta. Não basta apenas o que o pessoal de vendas, o que o vendedor fala e mostra slides maravilhosos, é importante que você tenha isso, porque depois que você tiver o software, você não pode voltar atrás. Então, uma das formas em RCS que a gente usa para fazer comparações é usar referências, estruturas, como você vê aqui nesse artigo, um artigo do I3, de 80 e 65, um artigo bem antigo, com algumas estruturas canônicas você calcula o RCS, seja de um cilindro, seja de uma chapa circular, de uma chapa retangular, no nosso caso, a gente vai estar tentando fazer aqui um estudo de uma chapa plana. Uma chapa plana sem espessura é um modelo relativamente simples de você obter a expressão analítica, aqui, o flat plates. E para uma chapa quadrada ou retangular, o RCS, esse sigma aqui, ele tem a seguinte expressão, bem simples, 4π vezes o quadrado da área sobre o quadrado do comprimento de onda. Isso numa condição que o comprimento de onda é pequeno em relação à placa. Essa aqui é o estudo que nós vamos tentar fazer em princípio. Então a gente vai abrir o FECO e vamos começar com o CAD FECO. A gente vai criar um modelo novo e nós vamos inicialmente criar aqui duas variáveis. Aqui em variáveis você clica com o botão direito, vai pedir para adicionar. E coisa bem simples, nós vamos criar W igual a 1 e a L também igual a 1. Simplesmente, vamos ver se criamos o W e L aparecem aqui, você pode fechar. Esse 1 aqui está referido à unidade aqui embaixo, você percebe de metros. Então a gente vai criar essa primeira estrutura, você vai vir aqui na aba Construct e você vai solicitar um retângulo. O nosso retângulo, a primeira opção você vê que ele não está bem centralizado no meio do sistema de coordenadas. Vamos tentar colocar essa outra opção aqui, você percebe que no desenho ele já está bem centralizado. E vamos colocar aqui o nosso W e o nosso L. Naturalmente que o nosso W e o nosso L são iguais, isso vai ser um quadrado. Mas a qualquer momento você pode vir aqui, por exemplo, e mudar em vez de colocar, em vez de 1, colocar 4. Essa aqui é a vantagem desse formato de você alimentar com parâmetros em vez de números determinados. Bom, essa aqui é a nossa placa, não pode ser mais simples que isso, e essa placa é feita com um condutor elétrico perfeito. Embora que apareça default, o default para o FECO é um condutor elétrico perfeito em função das características históricas do FECO ser baseado no método dos momentos. Depois disso, a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que existe um SWEEP em frequência. Que SWEEP em frequência? Esse SWEEP em frequência nós vamos vir aqui, em Source Load, Frequency, e nós vamos em vez de pedir Single Frequency, nós vamos pedir aqui Linear Space Discrete Points. Vamos começar aí em 500 mega, 500 vezes 10 na 6, até 1000 vezes 10 na 6, ou seja, de 500 megahertz a 1 gigahertz. E vamos pedir aí, sei lá, 5 pontos? Não precisa pedir muito. E dá ok. Bom, a gente está aqui então com a frequência, com o objeto, a gente tem que agora fazer a excitação. A nossa excitação vai ser uma onda plana. A onda plana, você percebe que ela automaticamente apareceu aqui, ó. Então esse azulzinho é o vetor de ponte, a direção de propagação, ou K, o vetor K, e esse verdinho seria o campo elétrico, a direção do vetor campo elétrico. Então a gente pode simplesmente deixar assim, não é necessário mexer em mais nada, a magnitude aqui ela não tem muita importância, porque o RCS é uma relação entre o que volta sobre o que foi transmitido. A gente pode simplesmente clicar em Create. Basicamente é isso, a gente vai querer estar observando o RCS, então nós vamos vir na aba Request e vamos solicitar Far Fields. Essa primeira opção, ela diz respeito a antenas, ou seja, uma estrutura na qual você jogou energia, e essa energia, uma onda guiada, virou onda eletromagnética. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos excitando com uma onda plana e queremos obter o retorno. Então o FECO, ele vai fazer essa diferença do que foi sobre o que voltou. Para isso, você vai clicar na segunda opção, Calculate Fields in Plane Wave Incident Direction, simplesmente está dizendo que você vai fazer o RCS. Não precisa fazer mais nada, só Create e... opa, ele criou dois aqui, posso deletar esse aqui. E também eu gosto muito sempre de visualizar os... perdão, eu gosto muito de visualizar as correntes, simplesmente ver as correntes que são desenvolvidas na sua estrutura. Então é isso aqui. A gente pode dar um nome, etc., para o nosso modelo. Damos um nome para o nosso modelo e a gente pode visualizar a malha. Clicando aqui, ele faz a malha. Você vê que a malha está relativamente fina. Você vê que os objetos aqui estão sendo feitos... Está bem direitinho aqui, visualmente você percebe isso. A gente não está usando nenhuma simetria, nada, né? Estamos fazendo uma operação bem default, assim como o FECO está pedindo. Alguém vai perguntar, mas que método numérico está sendo usado? O método numérico está sendo usado é o método default do FECO, que você pode encontrar aqui. Quando você clica em retângulo, aliás, quando você clica aqui na face, em propriedades, você acha essa abinha chamada solução. Qual é a solução especial que ele chama? Nenhuma. Quando é nenhuma, ele vai usar o default, que é o método dos momentos. Mas você pode selecionar todas essas outras opções aqui. Percebe que a gente está atuando na face. Eu fui até errado aqui na geometria. Nós estamos atuando na face. Ou seja, você pode desenhar um objeto com várias faces e associar várias faces do mesmo objeto, do seu mesmo modelo, com métodos numéricos diferentes no mesmo projeto. É uma forma de hibridização, é uma forma que você consegue otimizar métodos diferentes, os seus pontos negativos e positivos dentro da mesma estrutura. É um recurso muito poderoso que você consegue usar particularmente útil para a RCS de grandes estruturas com relações de aspecto muito ruins. Ou seja, estruturas que são grandes, mas que possuem detalhes pequenos. Bom, feito isso, um outro detalhe. Às vezes você faz uma modificação no seu retângulo aqui, por exemplo, eu vou mostrar para você aqui. Você volta aqui em Construção. Você volta aqui em Construção e você vai colocar L em vez de 1, você vai colocar 2, por exemplo. Às vezes você, se você fizer uma modificação, você se dá conta que a estrutura desapareceu. O que significa que a estrutura desapareceu? Nessa aba Display Options, às vezes você clica aqui em Overlay ou Simulation Mesh. Se não tiver clicado em Simulation Mesh, se não tiver malha, ele não vai mostrar nada. Então, toma cuidado. Se você tiver em algum momento a coisa desapareceu, vou voltar aqui, o seu modelo desapareceu, é porque você está visualizando a malha e não tem malha. Basta voltar aqui para Model View. Bom, feito isso, você não precisa fazer mais nada. Você pode vir aqui em Solve Run. Tem algumas opções em Solver Settings também, onde você pode selecionar MLF e MM. Você pode selecionar elementos finitos, FDTD, uma série de outras opções aqui. São recursos relativamente sofisticados. Para o nosso caso aqui, a gente vai manter o padrão default do FECO. Feito isso, eu, FECO Solver, ele vai refazer a malha, a gente mexeu aí, e vai resolver para você. Bom, aqui terminou a simulação. Agora a gente pode voltar, né? Na verdade, nós podemos ir para o PostFICO. Simplesmente clicando no PostFICO, ele vai abrir o outro software do FECO, que é dedicado só à análise dos resultados. Você automaticamente vem aqui com a... visualiza a estrutura em 3D. E a primeira coisa que a gente pode fazer é abrir a aba cartesiano e arrastar o Far Field para cá. O que é esse Far Field? Esse Far Field é simplesmente o RCS, inclusive ele aparece aqui, ó, em unidades de metro quadrado. Então você não precisa ficar preocupado, fazer conta, algum detalhe aí, DB, etc. Ele está em metro quadrado, automaticamente ele descontou a onda incidente, a onda refletiva, ele fez tudo isso para você. Você pode eventualmente visualizar, inclusive, em DB. Então, por exemplo, eu fiz aqui no Excel, eu implementei, na verdade, a fórmula analítica que nós vimos aqui, né? 4π a área quadrada sobre o quadrado do lambda. Então 4π vezes a área, que é um metro quadrado, e aqui o comprimento de onda, que é C sobre a frequência ao quadrado. Então, vocês percebem aqui que em 500 mega, a fórmula analítica dá mais ou menos 35. A gente pode vir aqui em cursor. Então, o cursor, você vê aqui, ó, exatamente em 500 mega, eu tenho 39. A equação analítica deu 35, 34,9. Pegando o outro ponto aqui, é claro que isso aqui a gente fez rápido, né? É uma simulação, e essa equação analítica aqui, ela também é aproximada, ela não é exata. Pegando o outro ponto aqui, vamos ver aqui, 700 mega, 70 metros quadrados. Em 700 megas dá 68,4. E, finalmente, o último ponto nosso aqui, que foi em torno de 1 giga, dá 137,4. Aqui deu 139. Então, você até percebe, né? Subindo em frequência, a tendência é que as duas curvas se aproximem. Isso aqui se aproxima mais da equação analítica. O que está simbolizando isso? É o que a teoria fala, né? Essas expressões aqui, elas são válidas, particularmente para quando o comprimento de onda, ele é muito pequenininho em comparação com o objeto. Então, essa é a comparação da simulação do FECO, uma simulação bem simples, em contraste com a equação analítica. Você pode exportar esses dados, isso é abrir num Excel ou num MATLAB. E também você, isso aqui é interessante, você pode analisar, particularmente no caso de RCS, é importante que você consiga analisar as correntes desenvolvidas na estrutura. Então, essa é a corrente que se desenvolveu devido ao esquétrico, devido ao espalhamento da onda em 500 mega. A gente vê aqui, vamos ver em dB normalizado, aqui com um, como é que se diz, com um fundo de escala de 80 dB. Esse fundo de escala, você pode mexer nele aqui na aba Display, Individual Range. A gente pode colocar aqui, em vez de, sei lá, zero, o máximo, vamos colocar menos 40. Para ver se melhora, alguma coisa desse tipo. Você percebe claramente que as bordas, elas estão com uma amplitude maior, a gente já sabe, né, onde cria, se todo o efeito está de infração. Porque as correntes caminham aqui no metal, mas quando chega aqui na borda não tem para onde ir. E é isso que gera, né, o espalhamento, é isso que gera a radiação eletromagnética. A gente percebe também que a orientação do negócio está conforme o que a gente está esperando no campo elétrico, né. Essa aqui é, esse aqui é a orientação da corrente. A gente consegue também, se nós sairmos da opção magnitude e formos para instantâneos, magnitude, a gente consegue animar isso aí. Na opção Alimate, com quanto que você mude isso em vez de frequência para fase, você consegue ver como que se dá, né, olha que interessante, como que se dá o comportamento da onda no tempo, para diferentes fases. A fase do tempo, de novo, em 500 MB está aqui, ó. A gente pode comparar isso, em vez de 500 MB, pegar a frequência mais alta, aí você percebe que já existem vários máximos e mínimos, como quero de se esperar. E você vê que aqui as correntes, né, o shape das correntes é razoavelmente mais complexo, porque você consegue encaixar mais comprimentos de onda na mesma dimensão física da sua placa.